Você está querendo trocar de carro, quer uma grande oferta? Então vem para o Vila Nova, porque no Vila Nova tem Quintina Automóveis, com as melhores ofertas. Olha só a primeira, eu tenho para você, aqui no Quintina Automóveis, este Honda Civic LXS, este é a caminhão automático mais bancos em couro, o ano dele é 2007 por 32.900, apenas 32.900. Agora olha só esse Fiat Palio, motor 1.0, o ano dele é 2016 por 35.900, apenas 35.900. Manda mensagem agora pelo WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas do Quintina Automóveis. Mais uma super oferta, que Sara Picasso, este é um 2006, é um Citroën Sara Picasso por 15.900, apenas 15.900. Agora para fechar as ofertas, nós preparamos para você, esta EcoSport 2007, está impecável. Bem calçada de pneus por 25.900, apenas 25.900. Então na hora de trocar de carro, você quer as melhores ofertas. Vem para cá, vem para o Quintina Automóveis, porque no Vila Nova, Quintina Automóveis, tem ofertas incríveis, esperando por você. Vila Nova, Quintina Automóveis, tem ofertas incríveis, 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 tem ofertas incríveis,